É meio norte, no meio do povo. Chamei a sua atenção antes de ir para o intervalo desse caso, o irmão do humorista João Cláudio Moreno, ficou gravemente ferido após acidente de carro familiar. Ele estava na BR-343 e realmente foi um acidente muito grave. O quadro dele se agravou e ele pode ser transferido aqui para o Hospital de Urgência da Capital. Vamos ver os detalhes. Na tarde desta terça-feira, um acidente entre dois veículos deixou o irmão do humorista piauiense João Cláudio Moreno gravemente ferido. O caso foi registrado em um trecho da BR-343 no município de Piripiri, norte do Piauí. O condutor de um dos veículos, o irmão do humorista, identificado como Antônio Carlos da Silva, 67 anos, foi encaminhado ao hospital. Segundo informações, Antônio Carlos estava no volante de um Chevrolet Prisma, quando ao tentar fazer uma manobra para entrar na localidade conhecida como Lixão, colidiu com o veículo Fiat Uno. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Chagas Rodrigues, na cidade de Piripiri. O irmão do humorista reside na cidade e, pela gravidade do quadro, deve ser transferido para o Hospital de Urgência de Teresina. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta do meio-dia para atender a ocorrência. Ao chegar no local, já estavam presentes agentes da Polícia Rodoviária Federal e duas unidades do SAMU. Ainda não há informações relacionadas ao segundo condutor. Vamos torcer aí para que ele tenha a saúde reestabelecida o mais rápido possível. Gente, e falar de...